Talvinha agora vai contar a história da Santa Missão. Pode contar, Talvinha, a história da Santa Missão. A Santa Missão sempre teve o catolicismo e sempre tinha as missões. Nos povo, olha, eu não me lembro se lá em Mairi tinha, eu sei que na Vaz da Rosa tinha, e aí vinha o bispo. Parece que era, se eu não me engano, um dia ou dois de Santa Missão, que o bispo é quem vinha, mas o padre ia dizer a missa, mas ficava o dia inteiro. E a gente ia receber o bispo, um dia eu me lembro, eu era menino, eu me lembro que a gente foi receber o bispo lá na saída ali, na saída do asfalto ali, já tinha estrada nova, e a gente ia receber o bispo ali, onde é daquele restaurante, o restaurante do Valkyrie, na época era de Sérgio Milídeo. E a gente ia receber o bispo, eu me lembro o nome do bispo, um bispo muito bom, o bispo José. A gente recebeu o bispo e enfeitava a cidade, de lá até cá, com o pai dele por ir, e trazia o bispo para cá, vinha todo mundo rezando, cantando, e chegava por volta de oito, dez horas, nove horas no dia, e a gente recebeu o bispo. E o bispo, nós não jogávamos futebol no domingo, porque o domingo era feio, nós jogávamos nessas batas da missa, sempre tinha um jogo de futebol. E tinha esse jogo, e era na hora da missa, e eu falei com o bispo, eu disse, o bispo, o senhor não pode retardar essa missa para mais tarde, para a gente fazer o jogo de futebol, quatro horas no campo? Eu disse, faço, faço, pronto, aí retardou o que nós fizemos. No outro ano, o bispo me trouxe uma bola, uma bola muito bonita, a bola oficial, e eu fiquei alegre, convidei o bispo para dar o toque inicial, e ele foi para o campo, o bispo José, e deu o toque inicial da partida. Eu ficava doido naquele tempo, porque eu era menino, o povo contava as histórias, que o bispo vinha na santa missão para tirar o negócio do corpo seco, né? E o corpo santo, que levava para a Rua Barbosa, e de lá levar não sei para onde, porque se não, se deixasse o corpo seco, não chovia, atrapalhava a movimentação da cidade. Eu ficava escutando aquelas histórias do povo, entendeu? Eu era curioso, nem que eu não dormisse de noite, mas a história de ação abraçã era comigo mesmo. E aí Tchau, tchau.